Conheça Juliano Moreira, psiquiatra negro nascido em 1873 em Salvador. Considerado um dos mentores da psiquiatria moderna no Brasil, era filho de uma descendente de escravos que trabalhava como empregada doméstica. Juliano desde cedo se mostrou um menino muito inteligente, e seu brilhantismo chamou a atenção do seu padrinho e patrão da sua mãe, o Barão de Itapuã, que havia sido diretor da Faculdade de Medicina da Bahia. Graças ao apoio de seu padrinho e superando grandes barreiras racistas da época, Juliano entrou na faculdade aos 13 anos, em 1886, dois anos antes da abolição formal da escravatura. Formando-se em medicina como um dos primeiros médicos negros do país, Juliano Moreira foi livre docente da Faculdade de Medicina da Bahia, e pioneiro em incorporar no ensino da medicina teorias alemãs pouco aceitas na época, como a psicanálise de Freud e as ideias do psiquiatra alemão Emil Kraepelin, com quem se correspondia por cartas. Ele era grande opositor do racismo científico, conceito da época que defendia a superioridade de algumas etnias em relação a outras. Em 1903 e 1930, dirigiu o Hospício Nacional de Alienados no Rio de Janeiro, primeiro hospital psiquiátrico do país, onde aboliu o uso de camisas de força, retirou as grades de todas as janelas e separou adultos de crianças, visando um atendimento humanizado aos pacientes. Graças aos seus esforços, foi aprovada uma legislação federal garantindo assistência médica e legal aos doentes psiquiátricos. Ao longo de sua vida, ele representou o Brasil como membro de diversas sociedades médicas e antropológicas internacionais, sendo um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, e também da Academia Brasileira de Ciências, da qual foi presidente. Quando ainda era vice-presidente da academia, Juliano recebeu Albert Einstein em sua primeira visita ao Brasil em 1925. O brilhante incentivador da ciência e da psiquiatria brasileira faleceu em 1933, deixando um grande legado no desenvolvimento social e sanitário do país. Viu só como a ciência tem o poder de transformar a sociedade? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti